A gente traz aí na nossa editoria de política uma informação de que o Facebook foi condenado a pagar indenização por fake news contra a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. O Facebook foi sentenciado a pagar uma multa de 50 mil reais por não cumprir uma decisão judicial que exigia a remoção há mais de um ano de notícias falsas contra a governadora Fátima Bezerra. Na época, ainda senadora da República. A determinação foi feita pelo desembargador Dilermano Mota, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Fátima já havia vencido o caso em primeira instância em 31 de janeiro de 2019. A decisão foi confirmada agora em segunda instância. A fake news, reconhecida pelo tribunal, se referia a um suposto projeto de lei para instalar internet Wi-Fi em presídios brasileiros. Fátima Bezerra nunca apresentou tal projeto, o que foi utilizado para difamar a sua imagem e prejudicar sua pré-campanha eleitoral para o governo do Rio Grande do Norte. Além de pagar a multa, o Facebook foi condenado, na mesma decisão judicial, a fornecer todas as informações sobre os usuários das páginas que divulgaram a informação dentro de dez dias, para ajudar na identificação dos envolvidos. Em caso de descumprimento, a empresa terá de pagar multa diária de R$ 5 mil, podendo chegar a R$ 50 mil. O Facebook alegou que não cumpriu a decisão devido à falta de indicação clara e específica da URL, que é o endereço eletrônico do conteúdo apontado como ofensivo, com fundamento no marco civil da internet. A empresa também contestou o valor da multa. No entanto, o desembargador rejeitou os argumentos. Esta não é a primeira vez que Fátima Bezerra ganha um processo contra o Facebook. Em agosto de 2018, a empresa já tinha sido condenada a remover outra fake news divulgada contra ela num determinado site aqui do Rio Grande do Norte. É importante reforçar que internet não é terra sem lei. Não se pode dizer tudo o que se quer para qualquer pessoa, seja político ou não. Então, a justiça está atenta e quando provocada, sim, as condenações aparecem.